O senhor como coordenador do Comitê de Equidade e Diversidade de Gênero, a gente pode falar que essa 17ª semana dedicada à mulher, ela não só vai trazer palestras relevantes, trazer o assunto à tona, como também vai ser uma oportunidade de dar uma acelerada em processos que são tão importantes nessa luta contra a violência. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Silvier, a todos que nos acompanham. Mais uma vez, estamos aqui para falar sobre a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Essa é a 17ª edição que nós realizamos em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e, na verdade, todos os tribunais de justiça do país. Uma semana em que se voltam os esforços, faça um concentrado de audiências, de atos processuais, de julgamentos, justamente para a agilização dos processos relativos à Lei Maria da Penha e a feminicídio. A par dessa programação relativa à prática dos atos processuais, da agilização desses processos, nós também formatamos uma semana de palestras, de reflexões a respeito da temática da violência contra a mulher, dedicada não só ao Dia Internacional da Mulher para comemorar, mas também para refletir sobre o problema da violência contra a mulher. Hoje, palestras já aconteceram, a gente lembra que tudo é online, tudo de forma virtual, em função da pandemia. E também em função da pandemia, a mulher vive um novo desafio. Muitos parceiros agressivos, abusivos, passaram a ficar mais tempo com essa mulher dentro de casa e ficou mais difícil para ela denunciar. Esse é um desafio para a justiça também. Sem dúvida nenhuma, Mônica. Nós costumamos dizer que é uma pandemia dentro de outra pandemia. A pandemia da violência contra a mulher dentro da pandemia do Covid-19. Infelizmente, nós temos que trabalhar com essas duas pandemias e vencer esses obstáculos. Nós notamos que durante os últimos meses dessa pandemia aqui no estado de Goiás, houve um aumento de mais de 9,5% nos casos de feminicídio e de 27,5% nos casos relativos à violência de um modo geral praticado contra a mulher. São números que, infelizmente, nos envergonham como sociedade, que precisam ser enfrentados e que o poder judiciário está fazendo a sua parte, agilizando esses processos e promovendo essa campanha de denunciar, de conscientizar as mulheres a respeito da violência doméstica. Excelência, boa noite, seja bem-vinda aqui, viu, ao Cidade de Alerta Goiás mais uma vez. Olha, eu fico estarrecida porque eu vejo grandes estratégias sendo organizadas tanto pelo estado quanto pelo poder judiciário. E eu faço uma pergunta muito assim, pessoal, como mulher, para o senhor, o que está faltando dentro dos lares? É uma consciência, uma coragem maior da própria mulher? O que está faltando? Porque as ações são inúmeras, inclusive a gente percebe mais ações da própria Polícia Civil, mais ações do judiciário, para tocar o coração dessas famílias. Porque é um tipo de crime tão difícil de ser prevenido, a não ser que seja pela consciência, né, juiz? Um dos crimes, Silvia, você falou muito bem, mais difíceis de se trabalhar e de se prevenir, porque ele ocorre na clandestinidade, em regra. Ele ocorre longe dos nossos olhos, longe dos olhos do Estado, de uma forma geral. Não é fácil. Mas respondendo a sua pergunta, acredito que faltam duas coisas básicas, dois elementos básicos que devem ser trabalhados. O primeiro é, sem dúvida nenhuma, a conscientização. A conscientização dessas mulheres de que não devem se calar. Devem trazer as suas denúncias à Delegacia de Polícia Civil, à Delegacia de Atendimento à Mulher, ao Ministério Público, aos Juizados de Violência contra a Mulher, enfim, todo o aparato estatal que está disponibilizado a ela para esse tipo de denúncia. Segundo, é a efetividade nesses processos, ou seja, nós agilizarmos essas questões processuais para que essa mulher tenha segurança, para que essa mulher possa, além de segurança, ter confiança de que, buscando o Poder Judiciário, buscando o Ministério Público, ou a Delegacia de Atendimento à Mulher em situação de violência, ela vai ter o seu problema resolvido. Legenda Adriana Zanotto